Música Mais de 60 mil eleitores ainda não fizeram o cadastramento biométrico. Com o prazo cada vez mais próximo do fim, a situação preocupa o Tribunal Regional Eleitoral. Mais detalhes com o repórter Wesley Moraes. Olha, nós estamos aqui no Fórum Eleitoral e a situação que você percebe nas imagens de Sidney Torres é essa. Pouca gente procurando aqui o serviço do recadastramento biométrico. Faltam pouco mais de um mês para o fim do prazo. Eu vou conversar aqui agora com o diretor do TRE, o Carlos Vinícius, que tem mais informações. Então, Carlos, 70% dos eleitores de Rio Branco já passaram pelas centrais do TRE? Já. Ontem nós atingimos esse índice de 70% do eleitorado, que representa 161 mil eleitores. Mas nós temos ainda 68 mil para recadastrar. É muita gente ainda para fazer esse serviço em pouco tempo. Em relação a esse número, com quantos por cento Rio Branco vai aderir a esse novo sistema? Pelos números que nós temos até o momento, dá para a gente estimar que a gente deve atingir cerca de 83%, 84% do eleitorado rio branquense. É um número compatível com as demais cidades do Brasil que elas têm alcançado. Mas isso representa, de qualquer modo, um cancelamento de mais de 30 mil títulos eleitorais. É muita gente que vai ficar fora das eleições de 2014, com o título cancelado, com todos aqueles problemas que a gente vem anunciando já há algum tempo. Como é que está essa questão da procura? Nós estamos em janeiro, um mês bastante chuvoso. Esses dias atrás choveu bastante aqui em Rio Branco. Como é que tem sido essa procura? Cai, aumenta, entra na média? Semana passada nós tivemos um aumento bom na procura. Foi muito bom o atendimento semana passada. Essa semana já caiu um pouco. E todas as vezes que cai um pouco a gente tem essa preocupação, né? Que vai haver uma sobrecarga, vai haver uma procura muito grande no final do período. E isso vai trazer um transtorno para o próprio eleitor. Como as imagens do Sidney mostraram aí, aqui está vazio e tem sido assim. Não há filas. O tempo de espera é muito pequeno. O eleitor sai daqui em média em cerca de 20 minutos. Ele sai com todo o serviço realizado. Então a gente pede que as pessoas sempre reforçam. Procurem o mais rápido possível. Vai haver transtorno no final. Vamos fazer aquela ressalta. Quem não fizer o recadastramento biométrico, o que vai acontecer com essa pessoa no futuro? A gente repete sempre. Vai haver um cancelamento desse título. Esse eleitor vai ficar um longo período sem poder regularizar a sua situação. Porque o cadastro eleitoral, ele fecha no começo de maio para as eleições. Então, quem não se regularizar até o dia 1º de março, não vai ter tempo. Porque nós vamos processar esse cancelamento. Então, ele vai ficar até novembro desse ano com a situação irregular perante a justiça eleitoral. E aí, o cancelamento do título leva problemas no CPF, problemas para obter um passaporte, matrículas em universidades federais, tirar uma identidade, tomar posse em um cargo público. São muitas consequências ruins para os eleitores. E aí, por isso que a gente sempre alerta. Não deixem a sua documentação ficar nessa situação. Diretor, muito obrigado pelas suas informações. Vou citar aqui os seis pontos fixos. Shopping, Via Verde Shopping, Detran, em frente ao Sétimo Bec. Aqui onde nós estamos, o Fórum Eleitoral, em frente ao TRE, aqui na BR364. Nós temos também a OCA, lá no centro da cidade. E agora a Fundação Hospitalar. Fundação Hospitalar. Seis pontos fixos, sem contar o ônibus também. É, dá até o ônibus. Normalmente, quarta e sexta-feira, o ônibus está em frente ao Palácio Rio Branco. E durante a semana, ele atende em outros locais. Tá certo. Então, pontos não faltam para você ficar quitte aí, regularizar a sua situação junto ao TRE, a Justiça Eleitoral. Com imagens de Sidney Torres, Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho